TV Menorá apresenta Janela do Céu Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas Janela do Céu Boa noite, estamos iniciando o programa Janela do Céu Que o Senhor esteja abençoando ricamente a sua vida Todos nós estamos sempre buscando que Cristo venha operar grandemente dentro dos nossos corações Que o Senhor possa fazer essa obra que só Ele pode entrar no nosso coração naqueles cantos Que somente Ele tem acesso e trazer a cura, trazer a restauração aos nossos corações E hoje nós estamos aqui com a presença da nossa irmã Susana Untel de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul Que tem um testemunho muito forte de como Cristo chegou na sua vida Ela teve uma experiência com a cura da depressão, essa doença que hoje é a doença do século Todos nós vemos muitas pessoas, temos familiares, amigos ou mesmo nós Já passamos por uma situação, por um quadro de depressão Seja ele leve, médio ou grave Ou até muitas vezes pessoas que chegaram ao caso de tentar um suicídio Por causa da depressão Então é algo muito interessante que nós temos aqui para relatar Nossa irmã vai compartilhar hoje Sobre o que aconteceu na sua vida O que o Senhor fez dentro dela Tudo bem, irmã? Tudo bem Nós queremos saber então como que foi a tua vida Como foi desencadeado esse processo de depressão Porque muitas pessoas acham até que Ah, é uma doença da alma Está fazendo o corpo mole Não quer fazer as coisas E não é, é algo muito sério que acontece E como foi que tudo aconteceu? Assim, eu sempre digo assim A depressão é uma doença bem danada Porque só sabe como é quem tem Porque é uma coisa que tu não toca, que tu não vê E que ela não é uma ferida aberta para alguém ver Ela é uma ferida que está dentro do coração Da gente, dentro da alma Eu estive em 2007 Eu tive uma depressão bem profunda, bem grande E não dizendo que eu não era assim na fé Porque eu vinha de uma denominação de uma outra igreja Aí em 2007 eu tive essa depressão grande E estava assim O meu caso era bem forte Era uma casa de suicídio E eu ficava dentro do quarto Sempre fui muito vaidosa Eu ficava dentro do quarto Eu não lavava meus cabelos Mas o que aconteceu? Aconteceu algum fato em especial Que de repente Entrou naquele quadro de depressão? Sim, eu trabalhava numa empresa grande Eu trabalhei 22 anos numa empresa E de repente, assim Motivos pessoais Eu pedi demissão Eu fiquei Eu fiquei assim Quando a gente trabalha numa empresa A gente constrói uma família Dentro daquela empresa De repente eu perdi tudo Eu perdi emprego Eu perdi amigos Eu perdi a família Empresarial, né? Não a minha família Não o meu lar Deus preservou o meu lar Mas eu perdi tudo Então aquilo foi me desencadeando Eu já tinha, assim A tendência a ser depressiva, né? Aquilo foi me desencadeando Quando tu perde tudo, né? Tu perde teus amigos Tu perde teus familiares Tu perde o que tu considera família, né? E aí tu vê sem chão Tu perde o teu emprego 22 anos é uma vida E tu te vê, assim, ó Bem injustiçada, assim Por vários fatores Eu me vim bem injustiçada Aí eu fui vendo, assim Que nada valia a pena Nem viver não valia a pena, sabe? Eu fui caindo naquele Naquela profunda tristeza E aí eu procurei ajuda Na dominação que eu tava, né? Na igreja que eu estava E não encontrei Aí eu fui buscada por uma irmã, né? Na... Da igreja Do Senhor Jesus Me convidou pra ir num grupo Na casa dela E eu aceitei Aí eu comecei a fazer Na igreja naquela época Tinha, assim, a cura interior Eu fiz dois anos de cura interior Eu não me lembro que era... Como foi essa abordagem? Era uma pessoa conhecida tua? Ela ficou sabendo Que você tava com depressão? Olha, ela ficou sabendo Que eu não estava bem, sabe? E aí ela me convidou Pra ir no grupo da casa dela E é uma pessoa bem conhecida Da igreja É a Luciméria Luciméria Peixoto Até hoje ela é meu boss Ela me socorre Se quando eu estou muito ruim Ela me socorre E é porque às vezes A gente não consegue sozinha mesmo E aí eu... Aí eu comecei a ir na... Eu tomava remédios fortes De faixa preta Eu tomava mais de um remédio, né? Em quatro meses de igreja De tratamento De... Fazia terapia Eu larguei esse remédio Aí minha médica Diz que eu não podia largar, né? Por causa do quadro que eu tinha Eu estava com quarenta e poucos quilos Só hoje eu peso sessenta, né? Isso é uma boa diferença E como o meu quadro era de suicídio mesmo Aí minha esposa teve que assinar Um laudo Que responsabilizava por mim E eu disse Eu não vou mais tomar Você tentou, então Chegou a um ponto De até atentar contra a própria vida Sim, eu sempre... Eu sempre achei, sabe? Que não tinha sentido Toda minha vida eu achei Que essa vida terrena não tem sentido, sabe? É muito maldade A gente vive bem sem sentido, sabe? Agora, depois que eu entrei para a igreja Eu já acho bastante sentido na minha vida Mas eu não achava sentido nenhum Passei a minha vida inteira Pior ainda quando eu tenho depressão Eu disse assim O que eu estou fazendo aqui? Nem pedi para vir, né? Estou aqui, não sei por quê Eu sempre tinha essa ideia na minha cabeça Eu tinha a impressão que Deus pegou E me jogou longe, assim Eu vim parar aqui A impressão sempre... Eu sempre comento isso Quando eu disse Você tem a impressão Que Deus fez uma bolinha de mim E me largou aqui na terra Mas, assim, ó Todas essas coisas já passaram, né? Já ficou no passado Com a graça de Deus, assim Eu já não tenho mais um quadro depressivo De vez em quando, assim A gente fica meio triste, né? Mas é normal Pelo mundo que nós vivemos Mas foi assim, ó Tremendo a minha cura, sabe? A igreja fez por mim E é assim, ó A igreja do Senhor Jesus É outra igreja São outros irmãos, sabe? Uns socorrem os outros em oração Sabe? Porque eu... Uma coisa que eu tenho, assim, pra mim, ó Onde tem um Orando por ti, sabe? A oração cura A oração tem poder Então, tu imagina, assim, uma igreja Onde é que os irmãos oram pelos outros? Assim, ó É fantástico É tremendo, sabe? A fé que eles têm Ou ajudar Ou ajudar na igreja Um irmão ajudando o outro Olha Eu não conhecia essa parte, sabe? Eu conhecia, assim Muita parte de um ajudar o outro Quando é financeiro, sabe? Tu vai trabalhar na igreja pra mim Porque eu preciso fazer uma festa A igreja precisa fazer uma festa Isso eu conhecia bastante Isso eu trabalhava bastante Agora o irmão vai lá Porque a irmã está doente Está precisando orar Essa parte eu não conhecia Eu confesso Ou eu estava muito distante da igreja Que eu era bem presente Na dominação que eu trabalhava Ou realmente A igreja de Jesus é muito diferente Sabe? É uma igreja de Jesus mesmo Que é ajudar uns aos outros, né? É o que diz É o que diz o evangelho Se diz, eu acredito E como foi que você foi saindo, né? Deus foi curando o teu coração Como que você viu, assim, que aos poucos Deus foi fazendo essa obra Você fazia as terapias, né? Como você disse Mas quando que você teve aquele Não, eu vou vencer Estou saindo Começou a perceber Que as coisas estavam Estavam sendo resolvidas Dentro do teu coração Assim, ó Eu fui ficando com ânimo Pra tudo Pra procurar trabalho Parece, assim, com aquela depressão Que eu estava Nada vinha bem, sabe? Tudo que vinha pra mim Em termos de trabalho Pra querer equiparar O que eu trabalhar A empresa que eu estava, né? Que eu tinha um cargo bem bom Assim, ó Depois tudo começou a mudar As coisas negativas Parecia que tudo era negativo Parecia que nada dava certo Aí tu batia numa porta Parecia que ia dar certo Não dava Aí na outra porta Uma pessoa fazia Alguma coisa muito ruim pra ti, sabe? E depois que eu Depois que eu comecei a terapia Que eu continuei a terapia Assim, ó Foi me dando ânimo Foi me dando vida Até, assim, em família Eu fui Eu fui largando certos vícios Que eu tinha Assim, ó Eu gostava muito De sair De ir em baile Tomava cerveja No final de semana Todas essas coisas Eu sempre gostava de fazer E à medida, assim Que eu fui curando Aquela O que tinha de ruim Que era depressão Que era tudo Isso tudo, assim Eu fui largando Foi tremendo Porque eu fui largando Não porque me pediram pra largar Eu não tinha mais necessidade De certas coisas, assim, sabe? Certas pessoas Que eram negativas Tudo foi saindo da minha vida Sim, foi maravilhoso Porque tudo foi saindo, sabe? Parece que Deus disse assim Não, agora isso aqui sai daqui Isso aqui sai dali A minha vida foi limpando E eu fui me sentindo, assim, feliz Eu nunca tinha me sentido feliz Eu não tinha Eu não achava sentido nenhum na vida E eu fui me sentindo Cada vez mais com vontade de viver Até hoje Eu me afasto um pouco, assim Sabe? Quer me bater uma Não vontade de viver, né? Mas, assim, ó É tremendo Porque eu fui Eu comecei a sorrir de novo Comecei a me cuidar melhor Porque quando você está na depressão Tu não tem vontade de nada, né? De nem virar cabelo E tudo foi voltando Foi, assim, tremendo, sabe? Glória a Deus E além de todo esse cuidado Que você teve presencial, né? Pessoas que te ajudaram A palavra de Deus que você lia Teve algum material Algum CD Alguma mensagem Que te edificou bastante nesse período? O que me edificou mesmo Foi as curas interiores Que faziam na época da igreja Assim, ó O que me edificou muito mesmo Eu ia na cura interior Que era nas quinta-feiras Eu lembro no princípio da igreja, né? No tempo que a igreja não tinha ainda separado E aí tinha os estudos da... Como eu não estava trabalhando Tinha o estudo da UMA e MEI Eu ia Eu ia no grupo da Lúcia Que eu vou até hoje Eu vou no grupo da Lúcia desde 2007 E o primeiro ano que eu não fui Todas as segundas foi esse ano Que eu dei andando umas falhadas Dei no grupo, né? Mas, assim, ó Foi a cura interior com certeza, sabe? Eu recebi, sim, várias mensagens Da Lúcia, da igreja Comprei algumas coisas Mas, assim, ó Eu sou muito de... Assim, de estar em presença de mais pessoas Para me fortalecer Eu não consigo me fortalecer sozinha Eu tenho que estar com mais pessoas Então, sempre quando tem alguma coisa Que eu possa ir, eu vou, sabe? Porque é isso que me fortalece É verdade, né? Nós precisamos estar na comunhão do corpo, né? E todas essas mensagens Que a Suzana fala da cura interior Hoje você pode adquirir elas, né? Tem o livro, a cura interior Tem a cura interior aprofundada Tem o CD da cura interior Então, são materiais Que na época eram ministrados E eles foram gravados, né? Em áudio E foram transcritos Hoje eles são... Tem livro Então, você pode adquirir Na editora Vento Sul E também tem o livro Chamado Livre-se da depressão Que é um material muito interessante Para aquelas pessoas Que estão passando por esse processo difícil Da depressão E você pode comprar Para dar para os seus amigos Para alcançar para as pessoas, né? Que passam por essa doença Que é terrível Porque um remédio não cura, né? Qualquer tipo de medicina Alternativa, então Que a pessoa vá procurar Aquilo só vai amenizar os sintomas, né? Porque quem dá o sentido para a vida É Jesus, né? Porque Jesus é o verbo, né? Ele que dá o sentido para a nossa vida Então, nós precisamos alcançar Para essas pessoas Que estão necessitadas Essas mensagens Esse material Orar E alcançar, né? Para que todos possam ser livres Porque somente Jesus Pode entrar dentro de um coração, né? E trazer essa cura Às vezes nós pensamos que Os remédios ou outras coisas Isso ajuda Com certeza ajuda Para que as pessoas Possam buscar o Senhor, né? Mas quem cura é Jesus, né? Isso a gente sempre tem que ter bem claro Que somente Cristo Com a sua mão poderosa Pode entrar lá dentro De um sentimento Da mente das pessoas E mudar, né? Os pensamentos Retirar aqueles pensamentos De derrota De desânimo De tristeza, né? E dar uns pensamentos De vitória De esperança De fé, né? Então Que você Que está nos assistindo hoje Possa realmente, né? Procurar ajuda Procurar a terapia Como a Suzana falou Que é uma terapia Que acontece na igreja Onde as pessoas Se ajudam Sentam lá As pessoas precisam Desabafar, né? Está tudo ali Guardado Dentro do seu coração Precisa colocar para fora Então tudo isso é válido Que nós venhamos Estar ajudando uns aos outros E só para nós Encerrarmos esse bloco Eu gostaria que Você dissesse para as pessoas Um recado, né? Para elas Como foi para ti E sair desse quadro O que elas precisam fazer Para sair desse quadro De depressão Assim, eu tive muita sorte Aliás, nós temos muita sorte Que a gente mora Perto da igreja A gente mora Na comunidade de cachoeira Mas tem muita gente No interior Que não tem como alcançar Então um livro Da depressão Um CD Como é bom Como é bom Poder alguém chegar E nos alcançar Se alguém for Bater na porta Poder adquirir Porque quando não pode Financeiramente Com certeza Alguém doa Isso é muito importante Sempre buscar ajuda Eu tenho muita sorte De poder fazer a terapia Mas então o que eu digo Para vocês Procurem Procurem ajuda Porque assim Claro Deus colocou os homens Como os médicos Para nos ajudar Mas assim Só Deus Só Deus salve O homem é apenas um instrumento Mas só Deus salve Então tem que procurar Tem que procurar Deus Tem que procurar ajuda Tem que estar sempre Em sintonia com Deus Não é só de vez em quando Tem que estar sempre Todos os dias Tem que buscar Só assim Só Deus mesmo Então nós queremos Ouvir depois Mais um pouquinho Dos testemunhos Da nossa irmã Fique ligado Porque já já Ela vai compartilhar Conosco Janela do céu E aí E aí E aí E aí Obrigado.